Ah, de mel! Eu consegui! Consegui mesmo! E eu, professor Gossem Fibro, inventei o túnel do tempo! Puxa vida! Desculpe, amigo. Tome um charuto. Fora! Eu sou apenas um típico e simpático vendedor. Eu só... Caia fora! Um cara nervosinho. O meu máquina do tempo de zapó tem uma experiência. Agora eu preciso do walking e um companho. Aquele pica-pau! Uh, pica-pau! Volta aqui! Por que foi embora? Que coisas maravilhosas você tem aí pra vender praia. Vamos passar pra meu escritório. Ah, veja o meu artigo especial. Mini-botinas pra pombos-correio que não gostam de voar. Oh, mas que último! Espera, vou buscar meu bolso, óbvio. Agora eu vou experimentar o túnel do tempo. Vou mandar ele de volta a 20 mil anos atrás. Ih, mas o que está havendo? Ah, então esta é a idade da pedra. Ah, é uma praça nova pra um vendedor. Vou começar a agir logo. Oh, olha a grande alhão. Que tal uma gominha de mascar bem macia, hein? Vou lhe demonstrar. Tome, prove um pouco. Isso, é melhor um pouco mais. Bem, eu acho que eu já vou. Ei, amigo, será que nunca ouviu falar em roda? Eu vou lhe mostrar. E lá vai mais um freguês satisfeito. Oh, cabala. Depressa demais. Sinto muito, moço. Não entre em pânico. Tome um charuto pra acalmar. Eita, charuto é errado. Mas espere, aqui está o meu tranquilizador garantido. É um rádio transistor. Eita, charuto é errado. Dá uma olhada pra ver como está a pica-pão. Acho a melhor taça, ele do fundo. Mas que viagem. Então, amigas, o que você achou? Oh, professor, eu acho que esqueci meu mostruário lá dentro. Espera, eu vou ir buscar. Agora vamos ver o que ele acha de viajar no tempo. Oh, pelo amor de Deus, que vergonha. Mas que que há, hein? Por que não deixa a mulher andar? Nós temos que tratar as mulheres com muita carinho, hein? Oh, gente maluco. Que está vendo? Me solta. Socorro! Acho que já bastou pra ele. É melhor trazer o professor de volta. Homens trabalhando Não é todo dia que a gente vê um desses Não!